O que é a justiça eleitoral? A respeito da composição dos órgãos de justiça eleitoral, considera as informações as seguintes. A composição do tribunal é híbrida, integrantes de juízes de outros tribunais e os juristas da classe dos advogados? Correto. A justiça eleitoral é composta por quê? Por membros do Ministério Público, por membros da magistratura, por advogados. Certo? Não é só por juízes, não. A justiça eleitoral, tá? Vamos lá, vem cá. Os substitutos dos juízes e tribunais e eleitorais são escolhidos juntamente com os titulares, pelo mesmo processo, em igual número para cada categoria. Correto. Deixa eu explicar pra você. O juiz eleitoral, ele é eleito, entendeu? Ele disputa uma eleição porque ele ganha um quinquênio a mais lá, porque ele é juiz eleitoral e vai trabalhar mais. Então, as pessoas disputam internamente dentro do Poder Judiciário pra saber quem é que vai exercer as vezes de juízes eleitoral. Depois, não vai, durante o período da eleição. Certo? Vem cá. Então, os substitutos dos juízes e tribunais e eleitorais são escolhidos juntamente com os titulares do mesmo processo, em igual número para a categoria. Tá correto. As juntas eleitorais são compostas por três a cinco membros, os quais, por eleição ou por voto secreto, escolherão seu presidente. Tá errado, porque faltaram os cidadãos de notória capacidade perante as juntas eleitorais. Então, está correto apenas o item 1 e o 2. Legal? Correto? Um abraço, meus queridos. Fé, força e coragem. Valeu. Tchau.